Salve, salve galera! Eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Emotion. Bora pra mais um vídeo de Tono Chodai, né rapaziada? Capítulo 68, mano. E vai começar a cair um por um, né? Essa é a hora do Yutaku de novo, né mano? Rank. Existe uma hierarquia na sociedade. Eu queria ser alguém que estivesse no topo do Rank. É, você sempre quis ser o brabão, né? E eu estive quando estava na gangue Jong-Han. Fui alguém que todo mundo admirava. Mas desde o dia em que eu perdi pro Indai Jun, a minha vida mudou completamente. Aqueles que me admiravam começaram a me desprezar. Eu fui derrubado no chão. Quando pensei que estava tudo acabado, sabe quem apareceu bem na minha frente? O Shin Osung. Caralho, que sorte você ter na sua vida, hein? Meu Deus do céu, mano. Eu senti isso no momento em que vi ele. Esse é um homem que está no topo do Rank. Eu queria ser como ele. Queria ficar no topo como ele de novo. Então eu decidi ficar abaixo daquele homem. Ah, ela se achando brabão de novo, né? Mais uma vez, né? Para recomeçar a partir dali até eu chegar no topo de novo. Eu estava indo tão bem até trombar ele de novo e levar outro cacete, né? Então por que você apareceu de novo? Como você achou esse lugar? Então já toma, já. Ah, já toma. Sem papo, moleque. Sem papo, mano. Não tem conversinha. E o Taki... Que merda é essa, cara? Nossa, esse vai ser um teste, né? Para a gente ver a verdadeira força do Indaijum atualmente, né? Porque tem muito cara aqui e ele está sozinho, né? Parece que esse cara aqui quer morrer, né? Está ligado que acabou de mexer com a Eguang. É isso mesmo que ele quer, porra? Ei. Tudo isso é irritante. Então vem todo mundo se ferrar. O quê? Está com o Cuxi de Pinga o quê, seu Mauro? Mano, é muito palavrão, cara. Não posso ficar falando não, velho. Nossa, já saiu. Nossa, moleque. Ele está em um nível absurdo. Por quanto tempo? Acho que pode continuar desviando. Nossa, já tomou. Mano, ele quebrou a madeira do cara aqui no soco, tá? Caralho, moleque. Mano, já tacou terra no outro. Mano, ele está lutando de um jeito. Esse maldito trapaceiro está com a areia. Jogo sujo. Pô, está achando que na rua tem fair play, seu merda? Está louco, cara? Mano, já chutou a madeira na cara do outro. Mano, ele está em um nível bizarro, né? Quem é esse cara, né? Veio aqui sozinho. E ele não está só dando uma de durão. Indajum. É, ele vai querer se vingar, né? Mas, infelizmente, não vai rolar, né, meu amigo? Mano, já pulou numa voadorinha meia boca ali. Eu senti uma saudade do caramba de você. Tem passado bem? Eu pensei que depois que o Ranjil morreu, você e a família Ranjil tinham morrido nas ruas. Está aqui para ter sua vingança agora? Isso é ótimo, porque eu queria te ver de novo também. Dessa vez sou eu que vou te amassar no chão. Então, mano, você vai... Mano, eu vou até ter... Não vou nem falar nada, né? Só vamos ver se a máscara ele vai levar. Parece que você ficou bem forte. Mas eu estou bem diferente de antes também. Eu sou do tipo que cresce rápido, então eu fiquei bem bombado. Mano, que porra é essa? E vou ser o único que vai ter vingança. Cara, não acerta nem um chute, mano. Olha lá. Segurou o pé do cara com a mão, mano. Já toma já no rim. Nossa, toma lá costelinha aí. Toma. Toma. Já fica sem ar aí, seu merda. Que isso, cara? Fiquei... Tenho certeza que fiquei muito mais forte do que meu antigo eu, mas acho que... Ainda não consigo vencer. Enquanto você ficou fazendo merdinhas por aí, sabe o que ele ficou fazendo, mano? Bagassando um por um na rua todos os dias por um ano, cara. É isso que ele fez. Até o Yutake está sendo amassado. A gente está ferrado. Eu pensei que ele era pelo menos um pouco forte. Eu mal consegui chegar até aqui. Não vou nunca mais ser derrubado no chão de novo. Ah, vai apelar, né? Só fica quieto aí. Vai apelar. Ih, caralho. Cortou um cabelinho. Eu sou o único que vai ter vingança. Nossa, vai tomar, né? Yutake. Não faço nem ideia de que vingança é essa que você está falando, mas eu não tenho nenhum interesse em você. Mano, ele só... Caralho, eu achei que ele estava segurando a mão, mas ele está encurando a madeirinha aqui, né? Não, agora pegou a mão dele. Vai quebrar o braço dele. Mano, está aí um bagulho que ele aprendeu com o Shohanju, né? Não deixar esse excusão vir atrás de você de novo. Então, mano, você tem que arregaçar eles de uma forma que eles nunca mais vão vir, mano. Vai quebrar o braço dele, mano. Sem choro, sem piedade, moleque. Só me responde, Shin Osung, cadê ele? É o quê? E o que você vai fazer sabendo disso? Eu já te disse. Só me responde, cara. Mano, pisou... Nossa, pisou no braço dele ainda quebrado, né? Caralho, moleque. Ele está brabo. De novo. Malqueu e o Taki vai realmente perder. Eles estão me menosprezando de novo dessa vez. Eu vou me certificar de... Nossa, de te esmagar com meus pés enquanto eu subo de novo em Daijun. Mano, você realmente achou que ia fazer isso, né? Vai perder outro braço agora, tá? Mano, caralho. Mano, eu não achei que ele ia ser capaz de fazer um bagulho desse. Não, tá? Eu achei que quebrar o braço era o máximo, velho. Mano, ele pegou a peixeirinha aqui, ó. Nossa, na mão dele. Caralho, moleque. Se não me responder de novo, eu vou me certificar de que você se arraste no chão pelo resto da sua vida. Mano, ele ia cortar o tendão de Aquiles dele aqui, ó. Caralho, moleque. Eu falo, eu falo, eu vou te contar tudo. Na Rai, eu não sei onde ele está também. A localização do Xinhosung é um ultra secreto até dentro da Rai Guang. Essa não é a resposta que eu estou procurando. Hum, vai cortar. Espera, deixa eu terminar. Eu sei quem pode saber onde está o Xinhosung. Os executivos. Os principais executivos da Rai Guang devem saber onde ele está. Especialmente aquele cara, ele com certeza vai saber. A gente vai pagar o dinheiro, então, por favor. Deixa a gente em paz. O que é esse molequinho aqui? O conselheiro mais próximo do Xinhosung. Beleza, mas se você não conseguir me pagar, né, eu vou levar a sua irmã, entendeu? Moçungo, mano. Nossa, tinha que ser logo ele, né? Nossa, tenho certeza que ela valeria um bom dinheiro. Lixo, mano. Eu entendi, então para, por favor. Você é tão generoso de dar a eles uma outra chance. Eu já teria levado a irmã ao invés do dinheiro. Do que você está falando? Eu vou levar os dois? Nossa, mano, esse aqui, o da Jun vai gostar de bater, né? Moçungo. Nossa, esse aí vai gostar de... Mano, que sorte. Nossa, ele está muito fodido, velho. Ele é alguém que eu precisava encontrar. Mano, da Jun mudou muito, meu amigo. Olha essa cara, parece que, mano, até o olhar dele, um olhar frio, sem nada, sem vida, só vingança e ódio. Bora lá, rapaziada, capítulo 69, né? É sério, se for o Moçungo, ele vai saber onde está o Shin Ossung? Eu te disse tudo, então deixa essa faca longe de mim. Então, onde está o Moçungo? Isso é, se você der uma olhada pela área da Haigwang. Ei, parece que você não sabe de absolutamente nada, né? Pô, o cara é um merda, não sabe nada, né, velho? O quê? Já que você não me deu a resposta que eu queria, eu vou levar isso no lugar. Mano, ele vai cortar mesmo? Cara, ele cortou, mano. Meu amigo, meu amigo, mano, ele arrancou o tendão do cara fora, velho. E saiu na moral ainda, né? E aí, Indaijun, conseguiu o que precisava? Ah, é a gangue dele, né? Ó, tem uns carinha aqui, meio pá, né? Será que esse carinha é fortinho, esse do meio? Chefe. Baek Dojion, companheiro do Dajun, número 2 da gangue dele, né? É, ele tem cara de ser meio louco mesmo, mano. Você não precisava vir, então, por que tá aqui? É assim que você me cumprimenta, eu só venho pro caso do nosso chefe estar em perigo. E como esperado, tinha alguns restos por aqui. Mano, amassaram todo mundo, velho. Então, descobriu onde tá o Shin Osung? E o Taki não sabia de nada, só tem um jeito de achar o Shin Osung. A gente só pode achar ele através dos executivos. Shin Osung é peixe grande, mas achar os executivos da Haeguang não vai ser fácil também. Nós vamos ter que achar ele de algum jeito, especialmente aquele chamado Monsungo. Monsungo, né? Mon Mun, sei lá. Já que estamos procurando por ele, seria ótimo se a gente encontrasse especificamente ele. Nossa, ele tá com muita vontade de dar uma surra nele, né? A mão dele. É ótimo que seu objetivo seja tão claro. Me juntar a você realmente foi a melhor coisa, só continue assim. Mano, o que que esse cara quer? Ele tá meio que exalando energia estranha, né, mano? Tipo, ah, continue assim, parece que ele tá influenciando o Dajon aí pro mal mesmo, né? Eu vou primeiro. Ainda dando uma de durão, vamos comer com o resto do pessoal, tô de boa. A gente não tá num ponto em que podemos pelo menos comer juntos, você realmente não muda nunca. Mano, olha como ele mudou, né? Pô, ele é o cara que comeria junto, que ficaria na gude, né? Agora ele quer ficar só sozinho, isolado e cumprir o objetivo de vingança, né? Como chefe, ele com certeza não se importa com solidariedade. Vamos deixar ele sozinho e bater um rango, né? Vai ser uma reunião da equipe da Jun, sem o da Jun. Caralho, mano. Qual foi, né? Pô, ele podia ter criado um nome pro grupo dele, né? Vai meter da Jun, velho. Tipo, família da Jun, família Ranjil, né? Ouviu o rumor? Que rumor? Tem pessoas morando nesse prédio abandonado. Tipo, mendigos de meia-idade. Mano, não, eu não sou um homem de meia-idade, porra. Meu nome é Kim Jong-dong, tenho 15 anos e... sou o mais novo da equipe da Jun. Caralho, olha a historinha, né? Todos nós moramos nesse prédio. É um pouco difícil morar com tanta gente. Ei, anda logo, eu preciso mesmo entrar, né? Meu negócio tá voltando porque você fica me apressando. Mas é muito melhor do que ser um sem-teto nas ruas. Ei, moleque, faz um ramen pra mim. Quase todo mundo aqui são adolescentes foragidos, então eles são meio assustadores. Por que não tá fervendo a água? É que, mas... Você pode cozinhar sozinho, mas tudo bem, né? Temos uma regra que diz que se você não pode forçar, ninguém a fazer o seu trabalho. Ou eu tenho que contar pro da Jun. Pô, essa regra aqui é pica, né, velho? Você é tão egoísta. Tá bom, tá bom, foi mal, né? Tá querendo atormentar o nosso pirralhinho. Todo mundo escuta o que o da Jun Ryung fala. Cada pessoa pode ter acabado aqui por uma razão diferente. Mas todos nós estávamos vivendo pacificamente juntos assim. Que? Você tá se perguntando por que eu tô aqui? Bixi, acho que eu não tenho como ajudar muito nisso. Eu vou dar um resumo rápido. O primeiro lugar que eu fui quando fugi foi pra um grupo de racha. Caralho, que merda, hein? E aí, bater carteiras é tão difícil assim? Eu pensei que os jovens aprendessem rápido, então qual o problema desse moleque? Se realmente existe um inferno, ele seria lá. Eu vou te treinar como um cachorro, então aprenda como cada centímetro do seu corpo, nanico. Tá perguntando por que eu não pude só fugir? E foi o que eu fiz, né? Desde então eu me mudei de rua em rua. Eu passava fome por mais de uma semana. Caralho, pesado, mano. E quando morri, quase morri congelado. Foi quando ele apareceu. Olha lá, da Jun. Graças a ele, eu tenho vivido uma, é, feliz todo dia. Mano, será que ele tá meio que, do jeito dele, né? Não tem como ele ser igual o Shohan Jun também. Mas será que do jeito dele, ele tá meio que, é, auxiliando os caras, tá ligado? Resgatando os moleque, mano? Será? Será que ele tá com o objetivo de formar um grupo do mal, mano? Graças a ele, eu tenho vivido feliz, né? Nunca vou esquecer essa dívida. Tenho certeza que vai chegar a hora em que eu vou ser útil pro da Jun. Ah, tá na hora. Tá na hora do seu shake de proteína. Ó, moleque. Eu já te disse, você não precisa fazer isso pra mim. Caralho, moleque, ó. Olha, caralho, essa cicatriz aqui, ele já tinha? Acho que não, né? Mano, ele tá cheipado, moleque. Tô fazendo isso porque eu quero. Valeu. Já se acostumou com a vida em grupo? Sim, é ótimo, é tudo graças a você. Eundong, se alguém, se algum dia quiser deixar esse lugar, não se preocupe com os outros e só vai. Ryung, realmente gosto daqui. Os outros arrumam confusão às vezes e fica frio dormindo em um lugar aberto sem paredes. Mas essa é minha casa agora. Caralho, tocou ele isso, né? Eu penso em todo mundo como minha família. Hum, essa palavra dói nele ainda, mano. O da Jun é como um irmão de verdade pra mim. Você deveria voltar, ele tá esfriando, ele fica sem graça agora, né, mano? Caralho, ele fica na bad. Ele não acha que o da Jun é muito desalmado, como ele nunca fala ou come com a gente. Como um chefe como ele, será que o grupo da Jun vai durar? É porque você não sabe. Tem uma razão pro da Jun ser assim. Na última família que ele tava, ele perdeu um Ryung que era como uma família de verdade pra ele. Provavelmente é por esse motivo que ele não quer formar nenhum relacionamento e age daquele jeito. Será que ele tem medo de se apegar, tá ligado? Provavelmente deve ser, né? Deu merda da Jun. E o Dong desapareceu? Ai, o molequinho, né? O lugar é esse. Eu vi que os adolescentes foragidos se encontram aqui frequentemente. Eu devo conseguir achar alguma coisa sobre a Ryung aqui. Porra, você é só um moleque de 15 anos que não sabe nem lutar e quer ir achar informações sobre a Ryung pra tentar ajudar o da Jun, né? Meu Deus do céu, é um idiota, mano. Olha lá. Ele escutou, mano. Dia atrás dos executivos. Ele quer ser útil, mano. Mas essa é uma merda que você tá fazendo. Dessa vez, vou ser aquele que vai ajudar o da Jun. Mas o quê? Aqueles caras são. O primeiro grupo que eu me juntei desde que fugi. O grupo de racha. Quem é esse? Nosso Nanique Kim é um Dung? Nossa, velha. A gente já sabe, né? O da Jun vai chegar e vai amassar esses caras. Quer apostar? Voltou porque sentiu minha falta? Que merda, mano. Que merda. Pra onde diabos você fugiu? Isso mesmo. Eu senti saudade também. Vamos recomeçar e nos dar bem. Kang Jairro. Líder do grupo de racha. Não. Eu me juntei a outra família de foragidos. Eu nunca mais vou voltar pra vocês de novo. Se juntou a outra família de foragidos? Para de falar merda. Que tipo de maluco aceitaria um peso morto como você? Não sabe o que é dar e receber? Por que esses caras precisariam de você? Você é inútil. Será que é isso? Por acaso eles fazem alguma coisa estranha com você de noite? Ah, mano. Olha esse cara, velho. Mesmo que você seja um cara, você tem uma carinha bonitinha. Cala a boca. Uau, nosso Nanico aprendeu a se rebelar. Parece que vou ter que ensinar pra cada centímetro do seu corpo. Nossa, mano. O que acontece com aqueles que se rebelam? Tá bom. Retribuir o da Jun foi só uma desculpa. Eu só queria ficar um pouco mais com o grupo da Jun. O da Jun não precisa de alguém como eu. Alguém inútil como eu, que só seria um fardo. Desculpa. Não tenho mais força nenhuma depois de passar fome por alguns dias. Tudo bem, mas por que você tá me ajudando? Quem sabe, né? Só que... Parecia que você precisava de ajuda. Caralho, no fim, ele ainda é good, mano. O da Jun ainda é good. Tem esse bagulho dentro dele ainda, só que ele tá muito machucado, né, velho? Solta ele. Agora. Não, aqui acabou, né? A gente já sabia que ele ia chegar e ia amassar todo mundo, né? Quem diabos? Mano, já toma aí, então. Não, já afundou a cabeça do cara no chão, né? Cara, o que deu esse cara, né? Do nada, da Jun. Eu, Dong, fica atrás de mim um pouco. Eu vou acabar com isso rápido. São esses caras o grupo de racha que você tava antes? Sim. Então, tá de boa se eu descer o cacete neles, né? Não, esse é o momento, né? De fazer a vingança pro outro. Não, aqui vai ser um amasso, né, moleque? Mas, bom, muito obrigado a todos pela presença. Antes de sair, deixem seu like, se inscrevam no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord, amanhã tem mais vídeo. Vejo lá e nós, tamo junto, valeus e falhou!